Fala alunos de juventude esportiva, tudo bem com vocês? Maravilha? Espero que estejam bem, reforçando que nossa aula tecondô para seguir a sequência que estava vindo hoje dividida em três partes novamente, aquecimento ou alongamento, aula principal e no final o desafio para vocês. Espero que gostem da aula e fiquem ligados aí para mais novidades. Eles estão se alongando do jeito deles, vocês em casa podem copiar qualquer alongamento que eles estiverem fazendo, tá bom? Enquanto isso eu vou bater um papo com eles para vocês entenderem a importância da arte marcial na vida de cada um deles, pelo menos para a gente ter uma ideia, tá? De uma forma bem rápida. Aqui o professor Renato. Professor, obrigado, beleza galera. Professor, eu queria saber já de você, como que o Jiu-Jitsu entrou na sua vida, como que foi essa iniciação no Jiu-Jitsu, o porquê, como você conheceu? Na verdade, partiu assim, quem trouxe o Jiu-Jitsu na minha família foi meu irmão, meu irmão mais velho. Ele, na verdade, do meio, né, mais velho aqui, eu sou o Kassuna, somos em três. E aí ele começou a treinar, na rua de casa mesmo, nós morávamos numa periferia, lá em Salto. E Jiu-Jitsu, dentro dessa história, sempre foi uma arte marcial mais elitizada no Brasil, né? E naquela época não era tão acessível assim. Então, basicamente, nós servíamos de sparring para pessoas que tinham condições de treinar, iam para fora, inclusive, da cidade, para estar treinando. E começou, na verdade, eu comecei dessa forma. Nós não tínhamos como tem hoje, por exemplo, na Secretaria de Esportes aqui em Datuba, tudo isso. Essa oportunidade. Exatamente. Depois o meu irmão ali foi para o exército, o meu irmão ali se tornou militar, né? Ele foi até terceiro sargento no Regimento Deodoro lá em Tucum. E lá o meu irmão teve mais contato, além do que ele já tinha antes, que ele treinava. E graças a ele que eu comecei a entrar nesse meio também. Inclusive, através do Jiu-Jitsu, também eu comecei pro lado da musculação e que aí me inspirou a fazer a faculdade de educação física. Olha que legal, interessante. Já o meu irmão, com o passar do tempo, ele acabou parando com a arte marcial diretamente e eu dei continuidade. Então, hoje, infelizmente, ele não conseguiu continuar diretamente. Mas já chegou ao ponto, eu, enquanto faixa preta, você está dando aula pro meu irmão. Legal. Sim, nós chegamos até a chorar no tatame, né? Porque, assim, era uma coisa interessante, né? Porque me levou pra arte marcial, mas com toda aquela humildade dele, ia pro tatame, treinava também. Então, foi uma coisa muito bacana. Então, eu tenho essa relação com o Jiu-Jitsu, além da técnica, muito além da arte marcial. Muito legal. Obrigado, professor. Professor André, também do Jiu-Jitsu. Obrigado, professor, pela presença. Isso é beleza? Fala, galera. A mesma pergunta pra você, professor André, como que você conheceu o Jiu-Jitsu? Como o Jiu-Jitsu atraiu você pro início aí dessa jornada sua, segundo dano de Jiu-Jitsu? Na verdade, eu comecei, não foi no Jiu-Jitsu, eu comecei no Jiu-Jitsu. Se treinar, eu tinha sete anos e eu treinei até os dez. Aí, eu fiquei um período sem treinar. Voltei a treinar, eu já era adulto, eu tinha 26 anos. Daí, eu entrei pro Jiu-Jitsu. Na época, o Jiu-Jitsu, ele tava com uma divulgação muito forte no Brasil. E aí, eu comecei e não parei mais. Até hoje, treino é Jiu-Jitsu. E, da mesma forma que o professor Renato, o Jiu-Jitsu me inspirou muito e eu acabei fazendo na faculdade de Educação Física também. Aí, participei de várias competições e tem os meus alunos também aí. Nunca mais padei treinar. Legal. Tem essa importância pessoal, pessoal. Muito demais. Legal. Não só o Jiu-Jitsu, mas o Jiu-Jitsu, as outras artes mais reais também. Muito legal. Então, eu acho que faz parte. Professor André, obrigado. Valeu, professor. Valeu, galera. Professor Allan, aqui agora. Jiu-Jitsu, grande amigo aqui também de faclu. Pergunto pro professor Allan um pouco diferente, tá, galera? Professor Allan, eu sei que já competiu há muito tempo. Agora tá aqui no projeto dando aula. Para os seus alunos, para os nossos, você acha importante eles terem essas duas bagagens da competição de lecionar a arte marcial? Ou você acha que uma é mais importante que a outra? As duas são importantes, né? Boa tarde a todos, né? A competição é muito diferente da aula em si. Na aula a gente se contrai, conversa com um amigo, treina, mas na competição a pegada é diferente. Você conhece outras pessoas, outros métodos de treinamento, né? E lá você passa um pouquinho mais nervoso. É um desafio, né? O desafio da competição começa já antes de ir para a competição, de ter a coragem de ir, né? Então, é muito importante as duas coisas. Legal, professor. Obrigado pelas experiências aí. Tiago, amigaço aqui também, responsável pela Capoeira Angola. Obrigado pela presença. Olá, pessoal, beleza? Pergunta pro Tiago é diferente também. Ele que já me contou um pouco da história dele. Teve uma passagem pela Capoeira Regional e hoje está aqui representando a Capoeira Angola. O que atraiu você na Capoeira Angola? O que fez parar com a Regional? Como que é essa diferença, essa relação? É curiosa a pergunta. Eu confesso que estou até pensando até agora como responder isso de forma objetiva, mas através da Capoeira, mesmo da Regional, eu comecei a entender e estudar muito mais sobre a história do nosso país e compreender que uma fatia gigantesca de seres humanos foram trazidos para o Brasil e para a América como escravizados para trabalhar aqui em nossas terras e construir o nosso país. Isso me fez refletir sobre a ancestralidade da modalidade e me puxou para a questão mais cultural e não só da arte marcial em si, da parte de luta especificamente. Quando eu comecei a compreender todo um trajeto histórico para que hoje eu praticasse, naquela época eu praticasse a Regional, eu comecei a valorizar muito mais a cultura afro e isso me fez chegar na Capoeira Angola. Eu acho que desde sempre a Capoeira Angola estava dentro de mim e eu não encontrava meios ou não compreendia em sua totalidade o que estava me chamando. através das reflexões de muito estudo, de muita leitura, eu que sou um mero aluno, aprendiz, como todos vocês, comecei a sair da Regional e buscar a parte mais cultural da Capoeira Angola. É isso. Obrigado, professor. Obrigado. Importante demais a aula do senhor. Galera, é isso. Conhecer um pouco aí dos professores, do André, do Renato, do Alan, do Tiago. Minha história vocês já conhecem. Fiquem ligados aí para a nossa aula principal, que vem agora um pouquinho de técnicas para vocês poderem fazer em casa. Obrigado pela presença de vocês também, alunos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.